Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. Já vendei tudo, né? Já vendeu tudo, graças a Deus, né? Graças a Deus, Jesus é bom demais. Vendeu isso o que, Naldo, hoje? Vendei 5 criações de bode e um casal de oveia, um carneiro, um santo nejo e um vejo. E a oveia vendeu por quanto? Não, eu vendi o moio lá todo, fiz um rolo lá. Quanto foi o moio, Naldo? É? Quanto foi o moio? 1.500 conto. Mas não fique mentindo, não. Olha, 1.500. E aquela oveia de 600 o caba pegou água que tu tava pedindo 600, mas tu não rendeu por aquele preço que não vale, não. Vale, hein? Não vale nada. Aí o cara foi disse, se você quer vender uns burregos aí de 1.500, mas quer comprar uma raça que não tem ainda, que é berganês, que quando todo mundo tiver aí fica barato, enquanto não tiver... É caro. Tem gente que fala coisa com coisa, né? Você ainda tem berganês lá? Tem, vende direto, graças a Deus, eu vou comprar mais. Isso. Mas aquela é uma raça que não tem, né? É. Terra de sangue, quem tem o oi não é rei? Exatamente. Com certeza. Como essa raça berganês tem pouca, se você misturar berganês com doping, não tem oveia melhor de se criar. É verdade. Você pega uma oveia... Pesada, graúda. Pega uma oveia daquela raça com carne de dope puro. Bota pra tu ver. É verdade. É, e o cara diz que é umas garrotas. Pois é. Chega a pesar mais de 130 quilos. Tem que criar uma criação boa de raça, pesada. E quando vai vender, não dá pra quem quer. Não dá pra quem quer. Agora fica criando um negocinho... Não, miúda. ...ultrapassado, não vai não. Vai nada, vai não. Tudo tem que ter qualidade. É. Procedência. E os curral não saiu não? Nem promessa? Não. Os curral empancou mesmo. Isso... Vontade a gente tem. A gente faz uns apelos aí pra... Vamos pensar positivo. É de jeito nenhum. Isso aqui só dá vida a solidariedade. Uma feira... Todo mundo fala pela boca só. Você chega na feira de gato de cabina... O povo diz... Papai... Naquela feira de soldados... Se tivesse os curral... Era outra coisa. A gente ia até pra lá. Infelimento... Tudo pro cima de carro aí. Que Deus... Que Deus deixe ganhar um... Que faça uma feira aqui. Alguma coisa. É. Que Deus mande um que... Veja a necessidade. É. E se pedir a Deus... Deus não falha não. Não. De jeito nenhum. Que Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ele fica só calado e agindo. Exatamente. Que Deus tem que fazer... Só em Deus. É. As outras coisas... Estão desacreditados. Eu mesmo estou. Estão desacreditados mesmo. Infelizmente. Infelizmente. Mas... Eu tenho que dizer isso, né? Na verdade o pobre... Fala, né? Que não vira lata latindo, né? É. Não serve de nada. Serve de nada. Ninguém nem olha. Não, não. Deixa aqui pra lá. Aquela pessoa tá com fome. Deixa. É. É verdade. É verdade mesmo. A verdade tem que ser dita, né? Mas... Vamos ver. Vamos ver como é que fica aí. A nova gestão que vem aí, né? É. Que Deus abençoe que ele veja alguma coisa. É. Não é isso, Dino? É isso aí. E olha aí nos carros ali, né? Vai lá. Já nós bota um papo aí. Valeu. Pistada é amarela, não? Não. Não veio hoje aqui, não. Tu viu? O que é? Ele acaba que bota medo em tu? Ele sai medo. Bom dia, Dino. Olha. Ih, mano. Ele tinha até um susto. Bom dia, Maroquinha. Só tem dia aqui, né? Bom dia, Maroquinha. Só tem dia aqui, né? É mesmo. Olha, Dino. Olha, Dino. O que é? 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 Deixa eu filmar aqui primeiro aqui os bichos. Aí nós... Vou pegar a sua sala para lá e fazer um vídeo para você aí. Aí, Dino. Vai longe de mim, né? Por quê, Dino? Que que fica pra perto de mim, Dino? É o carneirão de Aderalda aqui. Ele não tá aqui. É um dobro. Lu e Aderalda apareceu, não? Não. Ô, Lu e mais choveu lá não essa semana, não? Ah, só a chuva, né? Foi, sabe quando? Ontem é ontem, foi? Que tarde. Pegou no meu também. Era umas três horas, não era? É. Pegou no meu também. Foi, foi? Aí tu não plantou nada ainda não, Lu? Não plantei nada. Que nem rua plantava. Eu tava esperando o trator. Eu disse, vai demorar, mas ele vem daqui pra Dia de São José. O carro que planta Dia de São José, no São João, já tá bom. Mas lá não foi, foi ninguém. Se chegar, eu não quero mais. Pode estar dessa altura, deixa eu ir lá pra amarrar os carvalhos. Os carvalho comeram, hein? Não, ele tem pra esse... Eu não tenho uma casa cheia de filhos pra dar de comer, só é ele. Só do sozinho, né? Vem lá em casa é só, Bruno. Vem feijão de toda qualidade. Farra, mano. Põe até meio saco de feijão ré com o pai da Deirado, mas é bom. Com vinho, nasce. Com vinho. Com vinho. Com vinho. Com vinho. Uma história de levar pra Campina, eu disse que só na lenda essa semana. Oi. Semana não é bom não, deixa pra semana que entra. Na outra semana. E Campina eles não sobram. Aqui só tem piranguê. Vai lá vendo o quadraderante. Vai em Campina tem comprador que viria. Vai em Campina tem demais, que vai todos os cantos, né? Então tem compras. Estão vendendo. O bolo todo com compras de limão. É verdade. Vai em Campina não sobra nada. Só se tá no fogo vendo esse carro. Tá no terra aqui pra rua, tem dois compradores. Só virou um pé. É isso. Eu despedo pros meus vacuri e deixo pra levar a semana que entra. É de quem mesmo? De Petrico. De teu neto. Sim, meu filho. Sim, teu filho. O Mardufo. É do Ligar mesmo, pra cá. Lá em Ronqueróis. Sim. Lá no Ligreira o movimento é grande. Deu 10 poucos. João, teu irmão. Uma despesa da mulher que vendeu a ribeiro pro... Deu a ribeiro pro 5, 7, 6. Mais de 500. Se ficar com ele, gasta mais, né? Ah, se ficar com ele, gasta mais. Cada dia se passa, mais aumenta a raça. É verdade isso? Não. Bom dia, Tadeu. Peraí que eu só vou perguntar o preço de um carneiro aqui. O Adelão, desse carneirão tá de quanto? Eu tô pedindo uns 750 dos carneiros. 750. Tudo é esse exato e renderia demais. É. É arrumado o bicho. É arrumado. Bem novinho, hein? Tá orelhinho do tamanhinho. É. E é novinho ele. É novinho. É o pé do bicho. O pé de carneiro puro mesmo. Novinho. O rabo putinho. É. Tem uma raça boa danada aí, né? Bom dia, Tadeu. Tá aí mais o duerto aí? É, bom dia, Linha. Bom dia a todos os amigos e amigas do Brasil e do mundo. Faça a propaganda logo do dentista. É, o Wagner. Não, caviões. Mas não é? Vê se o povo vai parar e arreta os dentes, né? É, eu preciso também de ir lá. O cabadíssimo mesmo, que não precisa estar um dento amanhã. Mostra aí pra ver. Tem dois dentes aqui. Não, cabe mais um cabadíssimo. Não foi? Mais um. É. Exatamente. Aí eu tenho o doutor Wagner, que é o melhor que tem aqui da região. Todo mundo conhece ele. É querido. É um cara que todo mundo gosta dele. Ele abitura dente. Ele arranca dente. Faz clareamento. O homem é espetacular. Faz canal. Faz canal também. Canal e abiturar a mesma coisa, né? Não, é não. Eu acho que o canal é mais delicado. E é, né? É, mais delicado. O canal é mais delicado. O que tu acha, Doutor? Que a mesma coisa ou não? Eu não conheço do artista, não. Mas eu acho que o canal é bem mais difícil, né? É. Onde é que se encontra esse consultório aí? Esse consultório se encontra perto do Mercado Público Municipal, daqui de Soledade, na Paraíba. E fica lá nos prédios de Ronaldo Marinho. Verdade. É. Lá é o ponto, é o consultório dele. E o atendimento é bom? É nota 10. Eu fui lá o dia 10. Mas é ministro do Carvalho. Muito bem atendido. Muito bem atendido. Graças a Deus. Eu agradeço a ele. E eu peço ao povo que vá procurar um dentista. Eu procuro o Doutor Wagner. Que é o melhor da região. Agora eu vou saber do Luiz Anjo também. Que ele... Ô Luiz. Um dentista bom, como é? Um dentista que tu extrai dentro? É, quase o banheiro. Arranca bem? Arranca. Como é que ele arranca? Se ele não puder arrancar na cadeira, ele manda o cabra se deitar no chão, pisa na cara e arranca. É o final do Zequinha. É. Eu extrai dentro com o Zequinha, de Galento. Com o irmão dele. Extraia bem, viu? Depois ele saiu, pois valeu aí. E o Vitadeu? Ele vive ali no mercado. O Juvenal ali no mercado. Eu sei quem é ele. Ele mora no Cidre, de Griegado, né? É. Eu sei quem é. 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 Pois é, Dinho. Aí é lá nos prédios de Ronaldo Marinho. Lá nos prédios de Ronaldo Marinho. Pode ir lá que não tem erro. É. Muito bom. Pode procurar aqui o Dr. Wagner, que é um grande dentista odontológico. Muito bom. Isso aí. E eu quero mandar aqui, Dinho, um abraço especial para meus irmãos lá em Porto Velho, Rondônia. E para todos os amigos aqui da região, de Solidade Região. Desejo muito, muito sucesso. Que Deus abençoe, saúde e paz. É o que nós precisamos. Isso aí. Tá, Dinho. Vamos botar umas quatro pedras dentro do carro de Naldo ali, bora? É, Bota. Não faça isso com o Naldo não, pai. O Naldo a gente ficou boa, rapaz. Já filmou ele, já? Vou botar o Luizinho para sobrar um peixe ali dentro e fechar os vidros. Se não explodir os vidros, é Luiz. Vou botar o carro, vou botar só, vai mais, vai mais, olha pra coxa. Gente boa, seu Luiz aqui, ó. Pessoal, eu disse que filmasse bem ele. É, é bom, eu achei Luiz Anjo na feira. Diz se Luiz Anjo não ia pra feira, não tem graça a feira, não foi? Não, não, pessoal, para os comentários. Eu tô olhando os comentários. Deixa eu fazer mais uma capa aqui de vocês virem aqui. Deixa eu fazer aqui. Pronto, tá feita a capa. Tá feita a capa. Um chapéuzão de sela. É, seu Luiz é muito querido. O chapéuzão de Luiz é bonito demais, né? Todo mundo gosta dele. É, vamos como paciente, né? É um paciente, todo mundo gosta. Eu vejo que eu tô lendo sempre os comentários, Dias. Os comentários é muito importante, né? O pessoal é elogiando seu Luiz. E quem não vê cara, não vê coração, né? É, né? Tem gente que diz que ele é muito bruto, né? É nada. É nada. É um anjo. É o jeiteiro, assim, a carona de... O homem dele já é Luiz Anjo, porque já é um anjo, mano. Ei, a cara de macho demais, né? É de prato, ignorante, mas nada disso. Só a cara. E o falado. Não é não, Luiz? Aí eu tô lá indo e calado, o povo pensa que ele tá com raiva de mim, mas não. Tá não. É o jeiteiro. Vou fazer um vídeo aqui, mano. Bora, na hora. Mas isso tá aí no mento, não. Mas isso aqui, isso aqui é um homem de bem, mano. Parece um baixinho da porta, não parece? Não tem parente, mas é assim. É? Não, mas é muito meu amigo. Mas não tem aparência, não tem? Tem. Isso aqui é meu amigo. Era muito meu amigo. Na infância. Sim, é de Oliveira, tudo no caso. É, assim, já foi. É bastante. Tem até um homem lá de Oliveira que deu uma égua-vita pra nós pegar lá. E nós vamos pegar pra semana. De domingo a oito. De Oliveira. O homem deu uma égua-vita. Então a fazenda dele ali perto do assunto do estado, ele disse. Ele até era família de veneziano. Aí, não tem conhecimento. Não, não tem conhecimento, né? Não, não tem conhecimento, né? Não, não tem conhecimento. Eu sou uma amiga muito sã. Ah, já, já. Aí era sempre, vai ter uma oportunidade de eu pegar lá pra gente fazer um vídeo. Nós dois nos pegamos aqui, ó. Que coisa boa. Mas quem mente mais? Rapaz. Nada. Os dois, né? É, é. Nós dois mentem. Depois de vez, só mentem. Só mentem. As coisas de vez. Você vai chegar a seu tempo. De querer mentir? Porque você é novo. Ele tá com trinta e poucos anos. Eu arrumei já a briga porque o povo disse que eu sou o homem da verdade. É, não. Eu gosto de falar verdade. É. Eu acho bom mesmo. Eu me sinto bem. Se eu mentir aqui, eu não dou não com a... Não acredita. Rapaz. Que aí não? E agora, Naldo, não. Naldo nem quer falar verdade. Nem a mulher acredita. É, mas na segunda-feira eu rei o Naldo aqui. É, é. É, é. Lá, né? Ele já tá pagando. Ele compra e paga já, não? É. Ele paga, será? Paga. Ele não vai ter pagador. Em vez que ele seja uma cobrança. Não tem defiada. Aqui pode. E eu confiei em nada. Esse aí, como é teu nome? Sebastião Apifani. Sebastião Apifani. Sebastião Apifani. Sim. Ainda tem o bar lá. É do meu filho agora. É. É da cidade mesmo, né? Eu tenho trinta e dois anos ali na praça. Na praça. Aí eu acho que eu já lanchei por ali, né? Quando eu trabalhava de segurança. Boa, gente boa. Ei, Zé, Zé, por favor, é em vão teu. É. Machado tá te fazendo. É, gente boa, pagador, viu meu amigo? O carro não é mais direito aqui. Ei, deixa eu só dar uma palavrinha com o Bastinho ali que... Vai lá. Esse carro aqui eu fui mais direto. É até que quando o Bastinho morreu, o povo... Aí é meu amigo. É, o povo endoideceu pensando que ele tinha sido esse Bastinho. Aí tinha um carro contente, não foi? Não, rapaz. O povo pensando não sabia o que era o Bastinho da porta. Mas eu achava que era esse. E aí, tá tudo bom, não? Tá tudo bem. E aí, e as secas? As secas eu tô fazendo ainda. Quando pegar um canto mais perto, aberto, nós raiva isso. Agora vamos mesmo. Vai. Que o povo tá todo pra ver tudo lá. Cozinhando, cozinhando naquele... Como é? Feijoada, né? Feijoada, a bolha do porto, né? É. Mas agora nós estamos comendo a picanha ali. Hã? Estamos comendo uma picanhazinha agora. E melhorou mais a coisa, não foi? Melhorou mais a situação. O povo tá achando que o gato tá barato, eu tô achando bom. Porque o povo pode comprar um garrota agora. Comprar um garrota e mesmo mata, né? Já foi. Porque se for comprar no açougue, tá mais caro, não tá? O preço lá no açougue não baixou, não. Baixou não, foi? Baixou só no curral. Agora quem tiver uma frisinha, pode comprar um garrotinho e matar e comer. Eu tenho um lá, eu tenho um meu bem gordinho, dá vontade de eu fazer isso. Matar e botar num frisinho. É melhor do que o cabernado, vou pôr no carno. Né? Se for vender, os cabernados não dá mil e quinhentos, não não. Pois é. A gente tem uma coisa, tem carne, o bicho é gordo. Pode comprar um garrotinho e matar. Botar num frisinho também. Aí quando tu for matar um, aí tu me chama, viu? Não, pra não ir com o frigo dele. Pra não ir, né? É. Valeu, bachinho. Vamos fazer o vídeo mesmo, viu? Valeu. Não fica só de promessa, não, né? Não, não. Pois valeu. Não, mas lá tá dando tempo que não choveu. Se chove, te enche do ar, te enche do ar, te enche do ar, te enche do ar. E lá, choveu, Inácio? Não, tá sem chover essa semana. Essa semana, né? Mas, graças a Deus, tá bem. Não tem que ir pra lá de Deus, não. Só tem que alugiar. Inácio, balança a cabeça aí. Baleu, sua azuleira, viu? Aí, vai ver 200 anos. Não, tá, vai, rapaz. Mas, você sabe por que aquele pobre 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 não é azuleira? É, diz aí. Maroquinha. Porque boicabana é assim. Boicabana tem que ser azuleira. É, nada. O sol quente demais. Vocês ficavam boicabana assim, ó. Tem que cobrir azuleira que é pra ficar coberto. Boicabana é como quem tem azuleira dele. Azuleira. É que é minha ureira, rapaz. É, rapaz. Eu não entendo o que é isso, não. Seria pancada, colerrada. Quando o cara ia comprar boi primeiro, aí o cara chegava no canto e diz, rapaz, seu boi é um boicabana. Aí o cara caiu logo, rapaz. O que diabo de boicabana é isso? Um boi com a uriha pendurada. Pita. É, olha. Isso é luta de jujitsu, rapaz. Aí ele é uma pancada. É, nada. É, mocha. Aperta aqui pra você ver ela. Vai, aperta. Deixa de conversa. Aperta pra você ver. Vai. Dá uma bola de sangue, rapaz. Porque é pra comer as urihas dele cruas. É, isso é, isso é, isso é sem colhado. Não vai não, mete não, então. Não, não, pá. Isso aqui já virou calo. É, meu amigo. Já calestou. Ó, Edu, é que tem umas ramas não. Aí, Edu, é. Isso se chama penha. Quando moleque, quando moleque cuida só de apanhar, é? Aí. Você, você sabe qual foi o caba que mais brigou aqui com os meninos? Não sei, ó. Esse aqui, ó. Aí era conhecido. Olha, Afonso. Pois é, Inácio. Eu não vou dar muita cola, Inácio, não, que quer lascar o caba. Mas balança a cabeça aí, vai. Só uma vez. Você tá vendo a situação dele? As urihas com o Beto, né? Fui. Ele tirou um dedo demais. A senha Júnior quer mandar um alô pra quem, Júnior? Fora o dia, mandar um alô aí pra careca. Lá em Dona Inês. Nós fomos bem perdidos na propriedade dele lá, vizinho. Bom, ele assiste a fela ou não, ele? Assiste. Ele é do canal aí. Pois valeu, obrigado aí, viu? Eita, eu nunca vejo ainda, quando eu vejo. Eu queria aproveitar esse momento pra tanto valorizar e mostrar o valor que vocês que fazem esse trabalho nas redes sociais sociais, né? De bem, né? Transmitindo o bem, levando o bem, somando pra que as pessoas consigam viver melhor, né? Aí eu queria aproveitar esse momento também pra falar a respeito, pedir pela sua irmã, né? Pra Cacilda, né? Pra Cacilda, uma pessoa muito boa, uma pessoa legal, boa, gente de família, né? Mãe de família direita, com os filhos, uma família muito boa, né? E que tá passando dificuldade. E que a gente precisa, a gente precisa e tem a obrigação de ajudar essas pessoas. É uma despesa de mais de 3 mil por mês. Pois é, não é brincadeira, né? Não, é pesado, é um pego. Aí a gente precisa ver essas pessoas com outros olhos, né? Ver em outra direção. Bom, eu... Uma direção de ajudar as pessoas. Ele aqui, eu faço, sempre ele chega, ele diz, mas não precisa dizer meu nome, não. Mas já que ele tá aqui, eu até disse a ela, ele mandou uma rua dessa semana, ela mandou mais de uma já. Mas ele dá com coração mesmo, né? Não eu, eu conheço pelo olhar dele. Eu vou atrás. Ele vai lá em casa, ele vai ser pra fulano, assim, quando ele vai pro dentro, que ninguém pode dar direto, né? Tem outras obrigações, né? Mas dá, não, com uma vontade grande. Eu acredito, ele tem o coração lá. Todos dão, quem dá dá com boa vontade, mas ele é diferente assim, o jeito que ele olha, atenção, é. Tá com aquela tensão, com aquele respeito. E a gente, a gente, quando a pessoa vê que tá ajudando uma pessoa que realmente precisa, que realmente merece, a disponibilidade da gente é outra. Se sente bem, não? Se sente mais a vontade, tá entendendo? Se sente bem. Eu também sou desse tipo, por isso que eu sou viciado fazendo isso. Eu não gosto de negar, ajudar ninguém. Eu sou lida muitas vezes, mas rapaz, uma pessoa vai, te pede na rua. Eu estive em São Paulo, as pessoas pediam as coisas, eu não dava, ela diz, como é que tem que morar de abrir a carteira nesse... Eu digo... De dor. Aí, eu acabo de dar pra ajudar, mas de coração mesmo, a gente só procura ajudar as pessoas, só tem, assim, se sente mais a vontade de ajudar as pessoas que realmente a gente conhece e precisa, que sabe que precisa. É, que vem que tá precisando, né? Porque muitas vezes as pessoas batem sempre nas nossas portas, né? É verdade. Pedindo as coisas. Mas é diferente de uma pessoa que a gente conhece, que a gente sabe das dificuldades, que a gente sabe da necessidade que tem de ajudar essas pessoas. E é de fundamental, olha, tudo que a gente ajuda as pessoas que precisam, não falta na mesa da gente, não, né? É verdade. E a gente tem que lutar o seguinte, saúde e o pão na mesa, saúde e paz, né? Você tendo saúde, você já tem uma boa contribuição pra ter paz, né? É verdade. E que você tendo saúde, o pão não falta na sua mesa, a paz só não tem se não quiser, né? Porque quando você não tem saúde, a paz vai embora, né? Porque eu tenho certeza que vocês da família de Cacilda não dormem bem, se eu não tivesse, como se tivesse a família de Cacilda. Tinha tudo nervoso, querem se estranhar. É, as pessoas que passam, estão passando dificuldade, né? E muitas vezes vem umas coisas que não provide, né? Fica se atrasando, né? E a gente fica sentindo com as mãos atadas, né? É verdade, é. Então eu chamo a atenção de todos que seguem esse grupo pra procurar ajudar essa pessoa que é uma pessoa que realmente precisa, precisa de muito, né? É, que ela tá com câncer, gente. Aí no final desse vídeo que eu vou encerrar ainda agora, aí eu vou botar o vídeo dela, porque tu falou, a pessoa vai querer ver quem é, né? Porque todo dia entra gente nova no canal, sabe? E obrigado aí pelo apoio nas palavras, né, Naldo? É, exatamente, com certeza. Eu vim aqui pra... Porque esse rapaz, ele tem um negócio, ele domina a gente do jeito, sabe? Na lábia, né? É. Apoi ele foi lá em casa, ele só viu os bichos lá, só se aquetou quando tomou. É, ele toma mesmo. E quando chega aqui, quer vender por 600, 800 ou não, ouvi, né? Eu pedi a minha 800, ele disse, eu tô vendo. 250, né, que eu vendi a gente de lá mesmo. É, não vinha demais. Não deu um boleto de 200. Hã? Isso que tu te movia, ele deu de 700, não. Mas a dele é? Nada a gente. Não vou dar nada a gente. Se tu ver, eu levei oito, troquei em quatro, eu devoltei dinheiro, tá vendo? Mas eu deixo a fazenda lá, mas eu quero vender, que merece, né? É. Ele merece, que é o cavapão, o cavapão do coração lá. Ele não faz nem feira não, comendo na casa dos outros. É. Comendo na casa dos outros. Ele decidiu nos horários. Ele, quando menos toma, é um pequeno. É. Quando ele não tá comendo nada, eu tomo pelo menos um pequeno. Não, vamos ali, senão, que aí dá 11 horas, eu tenho que chegar na casa lá, que o almoço lá. É 11h48. Até os minutos ele sabe. É, pois valeu, muito obrigado a todos, viu? É, pois é, uma praça aí pra todo mundo da feira, que Deus abençoe todos nós, né, Sebastião? Nosso amigo Sebastião aqui, que fazia um bocadinho que eu tinha visto ele, mas é, é um homem de bem, um homem do... Obrigado, obrigado. Gente, pra lá de boa. E esse aqui eu nem falo, que isso aqui já é melhor do que... Tomando a sorvete do homem? É. É, é, é bom mesmo. Sebastião nunca deu nada a ele, né? Sebastião nunca deu nada a ele. Saiu lá. Agora eu quinto. Filha. E aí, eu vou levar o peito, vai pra nós dar uma trocada. Pois valeu, está aí, obrigado aí, viu? Valeu, valeu. Boa noite, Cacilda. Boa noite, Dinho. Ó, gente, Cacilda foi pra Campina, passou uma semana, foi, Cacilda? Foi. Aí, tá melhor, Cacilda? Tô. Passou uma semana pra tomar um dia antibiótico. Claro, não foi? Foi. Aí o pessoal pode perguntar, teu rosto tá inchado assim por quê, Cacilda? Eu acho que é o medicamento que eu tô tomando. É muito medicamento, né? É, muitos. Gente, é, eu vou, assim, dizendo logo, assim, quem puder ajudar a Cacilda, é bem-vindo, né, Cacilda? É. Porque o cartão de Cacilda tá vindo uma média de 2.700, ela só tira um salário, porque é muita fralda, é muito remédio, ela não anda mais, só se movimenta, só os braços, aí, que acha muita fralda, né? É. E muito remédio, tem remédio que, era quanto da isso, uma caixa daquela, que nós já falamos, 130, era, que pra cada 5 dias era uma, ou é 120? É, é o D-Moff, é 130 reais a caixa. É, exato. Só dá pra 5 dias. 5 dias, quer dizer, é 6 no mês, né? É. É, aí, eu sei que, gente, é quase 2.000 reais de remédio, assim, normal. Outro que é 300 e pouco. É. Isso é do cartão, fora as coisas com pavicha, né? É. Aí, quem puder, eu vou dar alguma ajuda a ela, gente, para se tratar, porque o problema dela foi um câncer que ela teve no, na mama, aí passou pra coluna, foi? Foi. Aí, vem se tratar, toma tempo, é complicado, é muito remédio que ela toma, e quem puder ajudar, eu vou aqui, primeiro, agradecer umas pessoas. Se aí, assim, quer dizer, tu tá conseguindo dormir, como é que é? Tem noite que durma, tem noite que não. E assim, vou levando. Quando Deus quer, né? É. Assim, Deus não quer isso pra ninguém, não, mas... É, mas é um ditado que o povo antigo tem. É. Pois é, eu... Eu vou aqui. Mas tu até é mais animada, tu chegou chorando muito, não foi? Eu me animei, mas hoje, quando eu recebo visita, eu me animo mais, eu acho que o povo conversa comigo, eu vou me distrair, não? É, aí que eu digo que tivesse mais gente pra conversar, só não pode ficar muito perto do modo de vida dessas doenças que tem, né? É. Que é a ordem do médico, né? É. É, o médico falou que ela não pode ter infecção nenhuma. Qualquer infecçãozinha aqui dela tem que voltar pra o hospital, pra se tratar. E agora, no caso, não tem nada disso. É, muito difícil. Até o médico falou pra ela beber mais água, que é pra ela não estar voltando, foi? Foi. Que ela só pode voltar a cada dois meses, né? É. Aí, ela voltou menos de dois meses com infecção. Mas Deus é maior, se Deus quiser ela ficar boa. Ok. Infelizmente, pacientes paraplésticos, geralmente, dá infecção ou urinária ou pneumonia. Pode ser daí, estúpido. E aí, tu tá falando aí. Clodoaldo Moreira Primo. Pronto, esse aí é no meu nome, porque botaram no meu pix, mas eu não lembro o nome das pessoas que doaram. Porque, é o que eu digo, é muita gente. Eu mexo com comércio, bota, dinheiro, tira, bota, tira aí. Mas, foi duas pessoas que deu esse dinheiro aí. Aí, marido de Fátima Cândido da Silva. E o Maravilha também, foi? Foi. Inácio Vera, em Cordeiro. Adeíton Pereira de Souza. Por enquanto, foi só isso. Aí, tem mais um instante para a gente voltar, né? Tem mais pessoas. Não, não é só um mundo. Tem mais pessoas para a gente ir. Vai no próximo vídeo, daqui uns três, quatro, eu vou ver como é que ela tá. Eu vou, porque o pessoal pergunta muito como é que ela tá. Eu vou, e a gente agradece as outras pessoas. Aí, eu quero agradecer a todos, em nome de Jesus Cristo. Desejar muita saúde, né? Graças a todos para esse pessoal, né? Porque a gente só sabe o que é saúde quando está precisando, né? Quando perde ela. Quando perde ela, né? É isso aí. E quem quiser vir visitar, as portas estão abertas, né, Cordeiro? Tá. A gente agradece todo o coração, porque toda ajuda que vocês vêm dando já tem servido muito. E, como vocês sabem, tá gastando muito com ela, com essa situação. Mas, a gente tem fé em Deus que vai sair dessa, em nome de Jesus. Ah, sim. Daí, vocês ajudam muito, nós de casa. Um ajuda também, o outro ajuda, o outro ajuda. Aí, vem ajuda de todo lado. Mas, sempre é pouco, né, Daí? Porque é muita coisa, né? Porque é muito gasto. É pomada, é... É coisa. Porque, por conta que tem escário, tem que ficar tratando, fazendo as higienes, para não causar infecção, entendeu? Aí, é muito gasto. Aqui, uma pessoa diz, esse canal perde muito. Olha, esses que dizem isso, não assistem, não. Vão assistir em outro canto, que não peçam. Mas, aqui, se for para ter canal e não ajudar as pessoas, eu não prefiro nem ter canal. Deus sabe disso. Foi, Cacilda. Foi, até o próximo vídeo. Eu ainda vou agradecer outras pessoas. Sinto que agradecer alguém, que eu esqueci de perguntar. Agradecer a todos que estão ajudando, em nome de Jesus. E que Jesus vai tocar cada dia mais no coração deles, e eles vão poder me ajudar mais. Então, eu agradeço de coração a todos que estão ajudando. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal do Universo, deixem o like e compartilhem, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. Fiquem todos com Jesus Cristo. Fiquem todos com Jesus Cristo.